Alô Recife Arrume suas coisas que estão aqui A partir de hoje sua vida muda Eu tomei coragem e vou lhe assumir Nunca mais vou te chamar de vagabunda Você tá acostumado a amar alguém só por duas horas Agora você tem casa e a minha mãe cê vai chamar de sogra Oh, 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 a rapariga agora é meu amor Oh, 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 a rapariga agora é meu amor Oh, 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 a rapariga agora é meu amor Oh, 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 a rapariga agora é meu amor Joga a mão em cima Arrume suas coisas que estão aqui A partir de hoje sua vida muda Eu tomei coragem e vou lhe assumir Nunca mais vou te chamar de vagabunda Você tá acostumado a amar alguém só por duas horas Agora você tem casa e a minha mãe cê vai chamar de sogra A rapariga agora é meu amor Oh, 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 a rapariga agora é meu amor Oh, 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 a rapariga agora é meu amor Oh, 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 rapariga agora mesmo Lembra a balança